Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Fábio mais uma vez. Pessoal, nesse dia não vou te ensinar nada sobre violão. Esse vídeo é um vídeo especial que eu quero estar agradecendo aqui um inscrito lá do Rio Grande do Sul por ter me mandado um presente, pessoal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês este presente, além de agradecer, pessoal. Já estou com ele na mão aqui. Eu tive muita pressa, eu não gravei quando eu abri. Eu deveria ter gravado abrindo, mas eu não gravei. Mesmo assim eu quero mostrar para vocês o presente que eu recebi do meu amigo Aimoré Oliveira dos Santos, lá do Rio Grande do Sul. Meu querido amigo e irmão, um abraço para você desde já. Quero te agradecer e desejar a você muita paz, muita saúde. Que você continue louvando a Deus e tocando esse violão bonito aí que você toca e canta aí na sua igreja, tá bom? Tem até vídeos dele no meu canal, pessoal. A participação do aluno com o professor. Então, ele me presenteou e eu quero mostrar para vocês o que é que ele me mandou, pessoal. Que eu uso muito. Olha só que legal. Olha só que legal, pessoal. A harpa cristã cifrada, pessoal. Olha que coisa mais chique do planeta Terra. Olha. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês verem. Olha só, pessoal. Que bacana. Olha. Tem a partitura. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem o diagrama com os acordes. Tem os acordes do teclado. Tem o solo, pessoal. Estava tudo no solo. Tem o acorde de contrabaixo. Também, pessoal. Completíssima. Eu mesmo tenho já a harpa cristã que eu vendo para os meus alunos. Que é a harpa cristã simplificada. Porém, tá só aí em PDF, né? Agora, esse aluno teve o cuidado de mandar para mim, ó. Que coisa mais chique. Muito obrigado, agora é. Oliveira dos Santos. Por essa benção, pessoal. Apesar de já saber tocar quase todos os hinos, eu gosto muito de olhar nessa harpa. Porque essa harpa aqui, pessoal, ela é original. Tem muita coisa bocha. O que eu posso mais mostrar para vocês aqui? Olha só que legal. Ela mostra vários instrumentos também. Ela ensina vários instrumentos, ó. Tá vendo? O braço do contrabaixo. Então, ela fala um pouquinho de contrabaixo. Ela fala de kamaquine. Ela fala de viola. Olha só, pessoal. Eu amei o presente. Eu amei. Sinceramente, eu amei esse presente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Pessoal, estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu uso muito para os meus alunos também. Algumas coisas. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vamos pegar um hino bem conhecido aqui. Pera lá. Pessoal, esse é um vídeo rapidinho. Tá bom? Um vídeo só de agradecimento mesmo. Meu querido amigo Aimoré de Oliveira. Não é de Oliveira. Aimoré Oliveira. Olha só. Preciso dar para vocês ver. Aquele louvor. Os guerreiros se preparam. Ó. Olha que chique. Olha os acordes para todos os movimentos. Olha o solo lá embaixo. Muito bom. Meu querido irmão, amigo Aimoré. Que Deus te abençoa. No nome de Jesus. Que você continua sendo essa pessoa abençoadíssima. Tá bom? E Deus multiplica aí a sua saúde, a sua prosperidade financeira e também espiritual. Em geral, saúde, muita paz. Muito obrigado. Deus abençoe. Estamos juntos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.